Bom, nós vamos conversar com o Wander Júlio de Carvalho, que é presidente do Sindicato do Comércio de Patrocínio, Sindicomércio. Bom, Wander, hoje você, o presidente da CIP, o Carlos Apolinário e a presidente do CDL estiveram com o prefeito Deiró Marra e falaram das dificuldades que os comerciantes estão enfrentando nesse momento de pandemia. Informaram que não são contra o decreto em si e que é necessário se prevenir, mas, por outro lado, os comerciantes estão sofrendo muito com o comércio totalmente fechado. E agora, há pouco, no início da noite, o prefeito, atendendo a reivindicação de vocês, emitiu um novo decreto, mudando a redação do inciso, que permite que os comércios não essenciais façam entrega delivery. É isso que realmente aconteceu, Wander? E qual o seu comentário a respeito dessa decisão? Sim, Sanarelli, isso aconteceu realmente hoje de manhã, 10 da manhã, nós fizemos reunião com o prefeito, onde ele colocou a situação da saúde no município, e nós fizemos as nossas reivindicações. que, pelo menos, está funcionando delivery, porque a gente sabe que o comércio fechado é um problema muito sério, não só para a parte da economia, mas também com o psicológico dos empresários, dos próprios funcionários, porque acaba gerando desemprego e acaba gerando um problema de saúde também. A gente sabe a situação crítica hoje que está a nossa saúde, o patrocínio, ele falou que está abrindo tal de campanha, ou seja, isso foi uma das reivindicações. E outra reivindicação que nós fizemos também foi a redução, para que ele olhe com muito carinho, a redução de impostos, principalmente as empresas que foram afetadas pela pandemia. Porque não é só o fechamento do comércio, na verdade, no ano passado, muitas empresas viram seus faturamentos, caíram vestigializamente, ou seja, caiu muito. E aí foi agravado agora com mais esse fechamento. E a gente ficar aí 15 dias fechados no mês de fevereiro, que é dia 28, imagina bem isso aí, num caixa de uma empresa. Então, realmente, aconteceu isso aí, e nós fomos... Ele ouviu a gente na parte do delivery, eu achei que foi muito importante. Ele está sensível, realmente, à causa do comércio também. Então, assim, foi importante essa decisão do prefeito. Bom, Wander, o que se entende... Bom, vocês que estão no comércio já sabem o que é comércio não essencial. Mas a população lá da outra ponta não sabe o que é. Por exemplo, você é propriedade da leite-corte. Ela estava totalmente fechada, não é isso? E a gente sabe que muitos produtores rurais, dêem um problema na ordem, é preciso de uma peça, correm lá na leite-corte do Wander. Então, o que eu quero dizer, Wander, que vocês da leite-corte, por exemplo, dando um exemplo, você que está com a gente, se a pessoa ligar para a leite-corte, o produtor rural, olha, meu ordem estragou, preciso de um bico, preciso de qualquer peça aqui, de uma mangueira, aí vocês vão atender. Seria esse o comércio não essencial para que a população e os usuários, de uma forma em geral, entendam? O comércio não essencial... A leite-corte, no caso, ela é essencial, devido a isso que você está falando. ainda está ligado diretamente na cadeia produtiva, vamos dizer assim. Inclusive, nós trabalhamos com suplementos também para os animais, também trabalhamos com sêmen, inseminação artificial, não pode ficar sem. Então, nós, na verdade, estávamos funcionando restringidamente, sem acesso ao público lá dentro. Entendeu? O essencial que foi liberado agora, como exemplo, é sapato, roupa, cama e mesa, entendeu? Mas é essa parte aí que foi liberada. Entendeu? O que não é essencial, né? Bom, e a gente sabe que esses comerciantes, eles já ficaram fechados aí vários dias no ano 2020. nós sabemos o quão foi afetado o mercado, o comércio varejista, e agora essa medida, com certeza, por exemplo, ela vai amenizar um pouco. Se eu estou precisando de um sapato e um tênis, todos nós, eu considero isso, itens básicos, roupas, um tênis, um sapato, uma botina, o produtor rural precisa de uma botina, pode ligar, por exemplo, a loja que comercializa esse tipo de produto, roupas e calçados e pode fazer o pedido, né, Vá? Com certeza, né? Entra a parte de esporte também, né? Então, assim, muitas empresas se prepararam para poder, com essa pandemia, se prepararam muito a parte de internet, né? WhatsApp, né? Então, assim, os produtos já são divulgados nas redes sociais, né? E esse comércio cresceu muito, né? Então, isso facilita muito. Antes, a pessoa, às vezes, até vendia e não poderia entregar, porque não existia o delivery, né? Então, dessa forma, com esse decreto de hoje, a gente já vai poder funcionar com a entrega. Então, quer dizer, a pessoa precisa de um presente, precisa de uma roupa, pode ligar e vai receber em casa esse produto. Então, assim, foi muito importante, sabe? Bom, Wander, a gente sabe que nos momentos... Na verdade, o que a gente... Sim, pode continuar. Tinha cortado a sua internet, por favor, continue. É porque a internet aqui na Fazenda... Mas o que eu quero falar é o seguinte, Sanarelli. Não é, assim, vamos falar o que a gente realmente quer, porque a gente quer que o comércio possa funcionar. todo ele, mas sempre lembrando dos cuidados, né? Estanceamento, álcool gel, né? E, assim, que possa funcionar no mínimo possível, mas que possa funcionar. Porque faz diferença realmente para o empresário, para o emprego, para os empregados e para a comunidade em geral. Então, esse é, por exemplo, uma das coisas que nós tratamos lá e o prefeito recebeu de bom grado também, é que os comércios que façam sugestão de como funcionar... Então, assim, você tem... É de um ramo que está fechado, por exemplo, que possa sugerir à prefeitura a forma de funcionar. Nós temos também, hoje, um norte que é no governo do Estado, que é o Minas Consciente, que permite, inclusive, na Zona Vermelha, que é onde a gente está hoje, funcionar todo o comércio, por exemplo, com 30% dos seus funcionários. Quando está na Zona Vermelha, 4 metros quadrados por pessoa. Para entrar no estabelecimento, tem que ter termômetro antes de entrar. São várias coisas que podem ser feitas, ações que podem ser feitas, que podem viabilizar o funcionamento do comércio sem trazer prejuízo à saúde. Porque isso é o mais importante. Vida, saúde, isso é o mais importante. A gente acredita que, fazendo esses protocolos, a gente consegue, realmente, conciliar as duas coisas, a economia com a saúde. Bom, Wander, nós respeitamos muito o comércio e os comerciantes do patrocínio e sabemos que todos, realmente, são pessoas honestas, corretas, prontas a atender a população. Só que o comerciante, o patrocínio, ele é um pouco tradicionalista. Agora que ele está descobrindo a internet, a venda online, anunciar também nos meios de comunicação online, como o patrocínio online, as redes sociais. E o Cidcomércio fez uma campanha muito bacana, no ano passado, que parabeniza vocês, que foi mostrando a importância de novas descobertas, de transformar a crise em soluções. Foram várias peças publicitárias lançadas pelo Cidcomércio, que eu achei muito interessante. Por exemplo, dizendo sobre a Nutella, foi uma solução inteligente para um problema complicado, a escassez de oferta de cacau após a Segunda Guerra Mundial. O italiano Pietro Ferreiro, que era um confeiteiro lá na Itália, criou um creme doce feito de avelã, açúcar e uma pitada de cacau raro, para poder suprir essa necessidade. Você acredita, Wander, que o comerciante patrocínio, a partir de campanhas como essa, muito inteligentes no Cidcomércio, eles começaram a despertar uma nova era no comércio, a venda online, a venda através de WhatsApp, de outros meios de contato interpessoais e eletrônicos. Você acredita que isso tenha acontecido? Com certeza, viu, Sanarelli. O programa que nós fizemos no ano passado é chamado Reinventa, foi uma parceria entre a CID, CDL, Cidcomércio e o SEBRAE. E é justamente fazer o empresário pensar fora da caixa, né? Ou seja, mudar realmente, fazer o diferente. E isso é fundamental, né? Inclusive, por exemplo, foi liberado o delivery. Então, assim, a empresa realmente tem que fazer diferente, tem que se reinventar. Hoje, que a gente concorre, na verdade, não é somente com o meu vizinho do lado ou a minha loja do lado, mas sim com a internet, né? A gente vê muito claro isso. Esse ano passado, inclusive com a pandemia, o crescimento foi exponencial nas vendas online. Então, é preciso realmente que a gente pense fora da caixa e faça o diferente. E eu tenho visto isso, muita gente realmente fazendo diferente. Viu, Sanarelli? Tenho visto, sim. Eu acho que é realmente muito importante e, assim, esses momentos fazem a gente refletir e fazem a gente mudar. Isso é fundamental. A mudança é a única certeza que nós temos, que é que nós temos que mudar. O que nós fizemos hoje já talvez já não serve para amanhã. Agora, voltando à questão da pandemia, a situação no município é grave, né? Ainda hoje, nós temos um total de mais de 200 casos ativos. Tivemos três óbitos confirmados. Eu digo hoje, na noite de quinta-feira. Talvez algumas pessoas estarão nos assistindo nos outros dias subsequentes. Agora, o pessoal, né? Em dezembro, a pandemia deu amenizada, o pessoal foi todo para a festa, foi para as chacras, se aglomeraram, não preocuparam com o próximo, não tiveram o mínimo de respeito pelos idosos e sua família e está aí o resultado, né? Estamos aí com 70 e tantos óbitos, 200 e tantos casos ativos, quer dizer, faltou um pouco de consciência. O brasileiro, às vezes, ele é apressado, né? Ele quer resolver a coisa logo. E não é por aí. Os Estados Unidos, infelizmente, às duas penas, depois de 500 mil mortes, de milhões e milhões de contaminados, teve uma redução de 77% nos casos. Inclusive, um epidemiologista anunciou hoje, lá nos Estados Unidos, que ele vê que a pandemia pode acabar ainda naquele país no segundo semestre. Mas é porque teve uma imunidade rebanho aliada com a vacinação. Mas agora, no Brasil, a imunidade rebanho ainda está longe. E nós não queremos o sacrifício de mais 250, 300 mil vidas para que haja uma imunidade rebanho. Como você vê essa questão? Para mim, você falou tudo aí. Realmente, falta realmente responsabilidade, eu diria. O final do ano passado realmente foi muito relaxado. Ainda hoje, a gente vê que o pessoal ainda tem... Tem pessoas que ainda não seguem o que precisa ser feito, né? Nós sabemos o que tem que ser feito, né? E o mais triste disso tudo, Sara Narelli, é que quando o vírus vem, é o que você falou. Ele veio contaminando as famílias, né? Então, você vê ali famílias inteiras contaminadas, né? E mortes dentro das famílias, às vezes até mais uma, mais que uma pessoa da família falecendo, né? Então, realmente, é muito triste. E isso aí mostrou realmente o que você está falando. No final de ano, o pessoal pensou que a pandemia parece que não existia mais pandemia. E nós temos que redobrar agora para que a gente possa controlar o vírus agora. Então, o distanciamento social é extremamente importante. Os cuidados, máscara, álcool, gel, é extremamente importante. O vírus está aí, está solto. E para que nós possamos esperar, a vacina está perto aí, né? Vamos falar assim, no Brasil está um pouco lento, ainda, mas eu acredito que vai acelerar um pouco, né? O que é que é a gente esperar? Vamos supor, mais tardar, mais um ano. Eu acredito que vem bem antes disso, né? A gente possa realmente se distanciar, nós possamos realmente a gente se cuidar. E a gente cuidando da gente, a gente vai estar cuidando do próximo. Então, isso aí é fundamental, Luciana Aleluia, que é o que você está falando aí. É muito triste ver, né? A gente estava com 40 e poucas mortes, final de janeiro, e hoje nós estamos com 77 em patrocínio. Quer dizer, em praticamente 11 meses, teve 40 mortes e, em um mês, mais de 20 mortes. Então, realmente, é muito triste isso, né? E, assim, a gente perdeu pessoas muito próximas da gente também. A gente é muito triste, né? A gente tem muita fé em Deus, né? Que isso vai passar. Mas é muito importante cada um de nós fazer a nossa parte, que nós possamos realmente ter amor e respeito ao próximo, né? E, com isso, é fazer o nosso dever de casa, que é nos proteger também. Para finalizar, então, o que vocês esperam? Vocês tiveram uma sinalização muito boa do prefeito, que foi a entrega-delivery de comércios não essenciais. Agora, vocês estão aguardando algum posicionamento com relação a uma redução de impostos, a uma carência nos impostos? É isso que vocês estão aguardando agora? Das sem indicações que foram feitas hoje, ou, Wander? Isso mesmo, isso mesmo. E a gente também vai passar para ele também alguns subsídios, algumas sugestões de como abrir gradativamente os outros comércios que não estão nem funcionando, nem a delivery ainda. Então, é isso mesmo. Nós estamos aguardando agora um retorno na parte tributária do município. Porque, até conversando hoje com o Zé Vicente, que é o nosso diretor tesoureiro também do Cinto de Comércio, ele lembrando muito bem que o ano passado teve muito financiamento no início da pandemia, para financiar o Pronamp, na verdade. E agora começa a vencer as primeiras parcelas agora. Então, assim, é complicado para o empresário. Então, é preciso que nós possamos prorrogar ou ter redução de imposto nas empresas, principalmente nas empresas afetadas pela pandemia. É isso que nós estamos aguardando, Senar. Obrigado, Wander, pela entrevista. Nós conversamos com o Wander Júnior de Carvalho, que é presidente do Cinto de Comércio. Tem feito um grande trabalho, Wander. O Cinto de Comércio tem crescido bastante aí. Tem sido um órgão extremamente representativo do nosso comércio. Obrigado a você. Senar, eu que agradeço muito a oportunidade e também pelo seu trabalho de divulgação aí, igual você está à frente do site mais visto da região, não sei do Estado, deve ser também, né, Senar, porque você tem muito acesso aí. Eu gostaria de agradecer muito mesmo. Muito obrigado e conta sempre com a gente, tá? O que precisar. Muito obrigado e nós encerramos por aqui essa entrevista com o Wander Júnior de Carvalho, que é presidente do Cinto de Comércio de Patrocínio. E nós vamos entrevistar o prefeito, outras autoridades ligadas ao comércio e também ligadas à entidade comercial e também à classe política. Um abraço, Wander. Tudo de bom. Eu que agradeço. Fica com Deus aí. Tudo de bom. Obrigado. 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 Obrigado.